Vamos lá, agora está em bridge, está até mais separado aqui, vou fazer o mesmo esquema, vou soltar uma frequência de 8 Hz até 26 kHz, beleza? Carga fixa de 8 ohms, vamos lá. Está aí, 8 Hz, reproduziu bem, agora vou zerar aqui e vou começar com 10, 10 em 10, beleza? E vou abrindo a senoide aqui, para ficar fácil de visualizar, 60 Hz, 70, 80, 90, 100. Tranquilo, agora de 100 em 100, 200 Hz, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 kHz. Agora de 1 em 1K, beleza? Opa, aqui, 2K, 3K, 4K, 5K, 6K, 7K, 8K, 9K, 10K, 11K, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 kHz, 19, 20. Agora vamos até 28, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 kHz, beleza? Reproduziu, estou descendo novamente, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Você vê que ela já está triangular, né? Vou abrir aqui, semi-triangular, 17, 16, 15, 14, 13. E aqui um pouco deforme, né? 12, 11, 10. Ó, deixa eu ver aqui. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Então, olha só. A partir de 11K, ó, a partir de 9K, ela começa a deformar um pouquinho e ficar mais triangular ainda. Mas é pouca coisa, é pouca coisa, é pouca coisa, a partir de 9K. Pode ver aqui, 9K ainda está boa, essa senhora está tranquila. 4K, tem uma deformidade aqui embaixo, mas nada demais. Pode ser até, devido a outras funções aí, 1 kHz. Beleza? Então, está aí, por que eu fiz em 4 ohms? Porque esse amplificador é muito usado nessa situação. Então, eu fiquei, diante do range de frequência que eu soltei, eu fiquei observando a partir de quantos kHz, a partir de qual frequência que começa a dar uma deforme na cenoide ou passar a ser triangular ou semi-triangular. Onde? Qual que é a situação ideal? A cenoide tem que estar desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui. Linda, desse jeito. Ah, mas por quê? Porque, repito, a música é feita de frequência. E a frequência, uma cenoide linda, vai exatamente reproduzir as frequências daquela música corretamente, bonito assim, entendeu? Agora, se estiver deforme, quadrada, deforme, triangular, aí, cara, ela é reproduzida dessa forma e chega no seu falante dessa forma. E o outro falante reproduz dessa forma e chega no seu ouvido dessa forma, entendeu? É aí que mora a diferença. Aqui, você vê que o classe AB dá um banho, né, cara? Nessa parte de reprodução de frequência que você analisa em cenoide. É, pô, é animal, meu irmão. A, B é sinistro. Mas não tira os médicos do classe D, tá? Não tira. Dá pra fazer muita coisa com classe D. Já há bom tempo, né? Mas tem que observar isso, cara. Ó, esse amplificador, no caso, eu não usaria pra TI ou Twitter. Ficaria só nas fenólicas e médio. Grave, médio e fenólica. Essa é a minha opinião referente ao que eu vi aqui e usaria. Eu trabalharia em cima, entende? Beleza? Então, fechando o vídeo aqui e vamos pro próximo. Valeu! 3, 2, 1, FIRE!